Você ama a novela Triunfo do Amor? Então você está no lugar certo! Aqui no canal Gugatube, todos os dias, às 18h30 da tarde, iremos postar o resumo do próximo capítulo. Para você ficar sabendo, antes de todo mundo, o que vai acontecer com a história de Max e Maria. No capítulo 15, nesta sexta-feira, dia 4 de dezembro, João Paulo está decidido a procurar sua filha. Bernarda diz que não se oporá e pergunta ao filho se a perdoa. Padre João Paulo vai à casa de Vitória e é recebido por Osvaldo. Rodolfo conta a Federico que assim que tiver Fernanda em sua casa, ele as levará ao cartório para se casarem. Maria Desamparada pergunta a Max quem é Helena. Ele diz que no momento certo lhe contará tudo, mas agora não deve duvidar que ela é a única mulher que ama. Maximiliano descobre que a irmã fugiu de casa. Ele liga para Vitória e comunica que a irmã fugiu de casa. Vitória, furiosa, vai até a casa de Rodolfo e deixa claro que por sua filha é capaz de tudo. Nesse momento, Fernanda chega com Federico. Vitória leva a filha para casa. Max dá conselhos a Fernanda e diz que ela é muito jovem para destruir sua vida. Osvaldo diz a Linda que foi um erro o que aconteceu entre eles, porque é um homem casado e apaixonado, por isso não volverão a se encontrar. João Paulo diz a Vitória que está disposto a ajudá-la a encontrar sua filha. Linda sofre uma tentativa de assalto. Bernarda fica furiosa ao saber que João Paulo está determinado a encontrar sua filha. Bernarda avisa João Paulo que se continuar com a ideia de encontrar sua filha, perderá o privilégio de ser padre. Bernarda visita Vitória na casa de moda. As duas se encaram fixamente. Apenas são as dez e eu te estou buscando, que é o mesmo. Apenas são as dez e eu te estou buscando, que é o mesmo. A CIDADE NO BRASIL